A atleta que vem destacada já a chegar aos 100 metros para cortar a meta A atleta vem destacada também com um avanço mais de 50 metros à segunda classificada E aí vem a atleta a cortar a meta A atleta número 32 acaba de cortar a meta Destacada quase com 100 metros da segunda classificada Aí vem a segunda classificada que pertence à Casa do Benfica de Embrantes Com o dorsal número 71, fica em segundo E em terceiro também, 41, fica em terceiro lugar também da Casa do Benfica de Embrantes E o quarto é o 421 Portanto, estes são os primeiros quatro classificados A cortar a meta Os outros também lá vem, são as outras miúdas Diz que eu não sei